Uma das bandeiras de luta dos manifestantes que nos últimos dias vem realizando protestos no Brasil é a derrubada da PEC 37, que aliás já foi arquivada na Câmara Federal. A proposta de emenda constitucional retiraria do Ministério Público o poder de investigação. Este é o assunto de hoje do programa Tema Jurídico, que está começando agora. A PEC 37 foi tão polêmica que chegou a ser chamada por vários setores da sociedade como PEC da Impunidade, por pretender tirar o poder de investigação do Ministério Público. Para muitos, caso fosse aprovada, ela inviabilizaria algumas investigações, como desvio de verbas públicas, crime organizado, abusos cometidos por agentes dos Estados e violações de direitos humanos. Para falar sobre o assunto, convidamos o juiz e professor do curso de Direito da FACISA, Breno Vanderlei, e o promotor, Oswaldo Lopes. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos aqui ao programa Tema Jurídico. É um prazer tê-los aqui conosco. Obrigado por terem aceito o convite. E para começar, professor Breno, o senhor concorda com o termo que foi colocado para a PEC como sendo a PEC da impunidade? Não, eu acho o termo muito forte. Até porque, assim como o Ministério Público tem o direito de investigação, a polícia também tem. Então, o fato do Ministério Público, muitas vezes, não atuar como um agente investigador em um determinado crime, não significa que esse crime venha a ficar na impunidade. Por isso, eu acho que o termo não foi bem colocado. Apelou-se aí para... Apelou-se aí para o sentimentalismo, ou então para a questão de um abalo social tão intenso que, na verdade, não existiria. O promotor Oswaldo, o senhor acredita que realmente não chegaria a tanto? O risco de um prejuízo não seria tão grande assim? Veja bem, quando se referiu aí a essa denominação PEC da impunidade, eu tenho a dizer, eu até discordo, concordo em parte com o que o professor Breno falou. Me perdoe, me desculpe, da tavenha, como diz. Mas é que esse termo, essa terminologia, ela chegou à PEC não pelas mãos do Ministério Público. Foi um movimento, foi uma criação de várias entidades, de várias instituições que viram aquela necessidade de dar um grito, mostrar ao povo, à sociedade brasileira, que em sendo aprovada essa propositura, essa PEC, seria muito danoso para o país. E aí, avançou-se, criou-se essa terminologia denominada de impunidade. Mas não é uma coisa criada para ferir os brilhos da polícia civil, nem de qualquer polícia federal ou não. Ela chegou àquela situação com essa denominação, não pelo querer do Ministério Público, mas porque o povo entendeu assim que ela realmente, em sendo aprovada, seria muito danoso para o país. E daí, criou-se essa situação denominada de PEC da impunidade. Um instrumento a menos de investigação contra a impunidade, efetivamente? Com certeza. Ora, nós sabemos dos demandos que ocorrem no nosso país. Esse país é conhecido, reconhecidamente por todos, a gente até, isso é muito danoso para a gente, quando diz que, ah, é o Brasil, a impunidade reina lá. Se nós temos, nós somos parceiros, nós também temos, há décadas que nós temos esse poder de investigação, juntamente com as polícias. E por que retirar ela agora? A quem interessa retirar o Ministério Público dessa parceria? Então, a sociedade entendeu o recado e sabe que nós estamos para somar. Nós estamos aqui, nós não estávamos para brigar com a polícia civil. Nós reconhecemos que a polícia civil é uma instituição forte na investigação e é própria dela. O Ministério Público é um parceiro. E nós não queríamos ficar de fora, porque sabendo que ficando de fora, quem ia ficar numa situação muito difícil seria a sociedade brasileira. Professor Breno, em geral, o senhor teria como apontar qual o sentimento de juízes, por exemplo, na Paraíba em relação à PEC? Bom, como advogado criminalista que eu sou, tive a oportunidade de conversar com alguns magistrados aqui da Paraíba. Existe uma parte deles favorável à PEC 37, existia uma parte favorável, por alegar que isso retiraria ou não deixaria delimitado qual a função da polícia e qual a função do Ministério Público. Uma outra parte de juízes não, entendia que o Ministério Público deveria realmente atuar de uma forma mais eficaz, tomar a frente de inquéritos, investigar, ajudar, inclusive, a polícia na apuração de crimes. Então, há essas duas correntes. Também a magistratura, pelo que eu pude sentir, estava também um pouco dividida com relação a essa opinião. A sua posição pessoal em relação à PEC? A minha posição pessoal, eu não era contrário à PEC, mas também não me demonstrava ser favorável a ela. Eu acho que não tem, por exemplo, a polícia exerce a função dela. Nós temos aqui a polícia civil, nós temos a polícia militar, nós temos a polícia federal. A polícia federal e a polícia civil com a incumbência de realizar investigações. Uma mais bem aparelhada, a polícia federal, já a polícia civil, como nós sabemos, completamente desprestigiada, completamente desaparelhada. Mas, de uma certa forma, ambas, pelo que eu tenho visto, estão engajadas, realmente empenhadas em desvendar crimes, seja de que tipo for. Mas, também não havia nenhum problema em que o Ministério Público atuasse como um órgão a mais para fiscalização e também para intervenção dentro de inquéritos, como órgão fiscalizador e também investigativo. Então, eu não me posicionei contrário nem contra essa PEC, na verdade. Apenas, eu acho que tanto uma investigação realizada pelo Ministério Público, quanto uma investigação realizada pela própria polícia, findaria em um inquérito que seria remetido ao Ministério Público e se apuraria de qualquer forma. E aquele que estiver sendo investigado teria amplitude de defesa, eu acho que não traria prejuízo nenhum. Promotor Oswaldo, qual é a estrutura do Ministério Público para a realização de investigações? É porque, quando se fala em investigações, as pessoas só imaginam que seja aquela investigação de um homicídio, de uma lesão corporal, de um crime contra a vida. E não é bem isso. A investigação é muito mais ampla do que se possa imaginar. Então, para algumas situações, nós nos quedamos e sabemos que é próprio da polícia judiciária e é a ela que cabe fazer essa investigação. Mas, com a nossa colaboração também, quando nós precisamos dela, ela nos acorde e vice-versa. Agora, existem situações também que, em se tratando de uma coisa mais específica, mais ligada ao Ministério Público, nós estamos preparados e já demos demonstração disso a todo o país. Muitos desmandos que acontecem aí de desvio de verbas públicas e muitas outras coisas, está o Ministério Público. Se você ligar a televisão e assistir o noticiário local, você vê que sempre se inicia investigação do Ministério Público, investigação do Polícia Civil. Então, não existe essa coisa específica do Ministério Público e específica da Polícia Civil. O que existe é um somatório, uma junção de esforços para, ao final, aquilo que cabe e aquilo que a Polícia Civil está mais apta, está mais preparada para fazer dentro da investigação, que faça. Existem outras situações também, como eu repito, que é própria do Ministério Público e, para isso, nós estamos muito bem preparados. O Ministério Público do Estado da Paraíba, lhe digo com muito orgulho, orgulho para todos nós, paraibanos, que é o terceiro Ministério Público mais bem equipado da Federação. Vamos para o primeiro intervalo de hoje e, a seguir, voltaremos com mais temas jurídicos. Não saia daí, é um minuto só. De volta com o programa Tema Jurídico, que hoje aborda aspectos da polêmica PEC 37. Promotor Osvaldo, uma das questões que a gente pôde perceber, quando o Ministério Público foi ser criado, era um instrumento que estava sendo criado em defesa do povo, em defesa do cidadão. E agora a gente viu o cidadão indo para a rua, obviamente com uma pauta gigante, mas dentro dessas pautas todas estava lá essa defesa do Ministério Público. Então, o Ministério Público é criado em defesa do cidadão e agora o cidadão foi lá e defendeu o Ministério Público. Está muito bem na fita, não é, o Ministério Público? É verdade. É bom que estejamos bem na fita, porque em estando bem na fita, o Ministério Público estará bem na fita todos os cidadãos brasileiros, porque nós somos o guardião da sociedade brasileira. Então, um Ministério Público fraco, um Ministério Público enfraquecido, desmoralizado, é desmoralizar também os anseios da sociedade brasileira. E é para isso que nós, cada vez mais, nos preocupamos em nos fortalecer. Não por orgulho próprio, mas porque em nós estamos estando forte, estará forte também o povo brasileiro, que é a quem interessa servirmos. Essa briga que se criou, e às vezes ela foi criada por pessoas que tinham interesses outros em criar essa briga entre Ministério Público e Polícia Civil, eu conheço colegas meus, amigos meus, policiais civis, que era contra a própria PEC, que eu não vou citar nomes aqui por uma questão de ética, mas a Associação Brasileira dos Delegados de Polícias Federais, se vocês abrirem o site dele lá, verão porque eu estou dizendo isso. Então, essa briga não interessa a ninguém. Isso é um prejuízo enorme para a sociedade. Então, respondendo a sua pergunta, sejamos fortes, estejamos bem na fita, que aí todos ganham. E quando eu falo todos, leia-se todo o povo brasileiro. E professor Breno, alguns defensores da derrubada da PEC classificavam a proposta como antidemocrática. O senhor também enxerga dessa forma? Bom, essa questão de considerar a PEC como antidemocrática vinha justamente do fato de impedir o Ministério Público de atuar. Como se aquela instituição, como o próprio doutor Oswaldo disse, como sendo uma instituição que tinha como função representar o povo, buscar representar aquilo que seria bom para o povo, ficando alijado de um processo como esse, impedido de investigar. Então, se entenderia isso como antidemocrata. No entanto, a própria Constituição da República não previa a intervenção do Ministério Público como órgão investigativo. Não havia essa previsão. Daí que se criou toda essa polêmica. Seria um desvirtuamento? Um desvirtuamento, exato. É como se o Ministério Público estivesse extrapolando os seus limites, os limites para os quais ele foi criado. Eu, particularmente, não entendo dessa forma. Eu acho que quem pode o mais, pode o menos. Quem pode, aquele que pode apresentar uma denúncia e que está investido na função de ingressar em juízo com a ação penal, também porque não poderia realizar investigações. Então, eu entendo que ela era vista como antidemocrática a partir do instante em que não havia uma previsão constitucional para isso. Não é o caso de a gente avaliar que instituição está melhor preparada para investigar. Pelo discurso do promotor Oswaldo, são complementares. São complementares. É dessa forma no dia a dia. É um complementando, um ajudando o outro. São duas forças para combater a corrupção, os problemas que a gente enfrenta. Unidos nem seremos. A gente tem que estar unido. Não é hora da gente se separar, em hipótese alguma. Porque a sociedade brasileira está aí, de olho no Ministério Público, de olho na sua polícia. E a gente tem que estar unido numa hora dessa, que é para poder dar uma satisfação à sociedade. É para isso que a gente vive. É para isso que a gente foi criado. Que é para servir a sociedade. Então, numa hora dessa, onde nós estamos presenciando tantos desmandos, acontecendo no nosso dia a dia. E separar agora, diminuir essa força? Não, muito pelo contrário. Eu acho que nós devemos nos unir cada vez mais, essa parceria entre polícia e Ministério Público e vice-versa, para darmos a satisfação à nossa sociedade. Voltando ao ponto da investigação, no que é que se diferencia a investigação promovida pelo Ministério Público da investigação promovida pela polícia, de uma maneira geral? Olha, está no foco do objeto de investigação em si, principalmente? Veja bem, o Ministério Público, existem situações em ações criminais, em crimes ocorrendo, que o Ministério Público, ele, na ótica dele, ele trabalhando isoladamente naquela linha de raciocínio investigativo, é bem melhor para a conclusão do inquérito. Mas isso ele não pode dizer que poderá trabalhar sozinho. É como eu disse no início, que a gente depende da polícia judiciária, da polícia civil. Porque existem situações em que ela é própria para aquilo ali, para aquele tipo de serviço, para aquele tipo de trabalho. E existem situações em que a gente está melhor aparelhado para algum tipo de situação. Então, é como disse a você, é um somatório de esforços, cada qual nas suas limitações. Professor Breno, o que o senhor acha que inspirou a construção de uma PEC como essa? Eu, sinceramente, não sei se essa PEC parte, única e exclusivamente, do legislador, daquele que propôs essa medida. Se não me engano, um deputado federal. Não sei se parte dele como indivíduo, como pessoa. Não sei se parte de um grupo que o acompanha. Ou se realmente não foi algum movimento que teria partido da própria polícia. Na verdade, eu não sei quem está, de onde chegou a ideia de se reduzir a PEC 37, de se redigir. Porque o que nós temos observado ao longo do tempo, por exemplo, há 17 anos de advocacia criminal, tenho observado sempre que o Ministério Público e a Polícia trabalham sempre em parceria, em conjunto. A polícia investiga, o Ministério Público também investiga. chegam a conclusões, relatórios, até uma denúncia. Então, acredito que não tenha partido exclusivamente desse deputado, mas que alguma mobilização da polícia existiu para que essa PEC fosse criada. Ok. Vamos para o terceiro e último intervalo de hoje. Em um minuto, voltaremos com mais tema jurídico. De volta com o terceiro e último bloco do programa tema jurídico de hoje, sobre a PEC 37, recentemente reprovada na Câmara dos Deputados. Promotor Oswaldo, o sigilo na investigação é privilégio da polícia? Em absoluto. O fato, quando se fala em sigilo, não quer dizer que seja um privilégio exclusivo, um privilégio da polícia civil, não. Porque o Ministério Público, nas suas investigações, também trata do sigilo. O que se tem cuidado e deve ser feito de forma sigilosa é o tipo de investigação. Uma interceptação telefônica, por exemplo, ela tem que ser feita de forma sigilosa. Seja a requerimento do Ministério Público, a Justiça, seja a requerimento da polícia civil. Porque o que trata, o que não deve ser incomodado no passar para o público, em termos de sigilo, é o tipo de ação, o tipo de investigação que ela se dá. Não é que seja exclusivo da polícia civil ou exclusivo do Ministério Público. É o tipo de investigação que tem que ser feita de forma sigilosa, sob pena de atrapalhar as investigações, como muito se fala por aí. Professor Breno, nas CPIs, os integrantes do Poder Legislativo, eles têm a prerrogativa de investigação também? Sim, é uma prerrogativa dada pela Constituição, também pelo regimento interno da Câmara dos Deputados. Então, eles podem realizar investigações que estão na pauta nacional, daquilo que realmente interessa ao Congresso para esclarecimento de crimes também. Principalmente em casos de corrupção. E podem buscar apoio e ajuda do Ministério Público, da polícia? Podem buscar o apoio do Ministério Público, inclusive da Polícia Federal. Por julgar, é possível que juízes realizem investigações criminais? Não existe nenhuma previsão constitucional, nem processual, para que juízes façam investigações criminais. E tem PEC nesse sentido? Não conheço nenhuma PEC nesse sentido. Acho que exorbitaria completamente da função do juiz, que é de julgar. retiraria dele a imparcialidade que é necessária para julgar. Ok. A gente chegamos ao final do programa. Agradecemos a participação dos senhores. Obrigada por poderem ter vindo aqui estar conosco, discutindo um tema tão recente e tão polêmico também, na história recente do país. Agradecemos e abrimos espaço para as considerações finais, começando pelo professor Breno. Eu quero agradecer o convite também por estar aqui. Estar aqui na companhia do doutor Oswaldo, promotor de justiça, meu amigo, com quem tantas vezes nos debatemos, não só aqui, mas também no Tribunal do Júri, para mim é uma satisfação muito grande. O promotor Oswaldo. Eu quero, igualmente, como disse o doutor Breno, que é obrigado pelo convite, né? Eu fui até surpreendido quando me ligaram e para falar sobre um tema tão palpitante como é o da PEC 37. Embora que ela já não exista mais, estou dizendo ao povo brasileiro que ela não existe mais, graças a Deus, né? Fiquem tranquilos e que situações dessas não voltem nunca mais. Porque nós só temos três países no mundo que o Ministério Público não possa investigar. O restante, todos têm a participação do Ministério Público, é dotado também do poder de investigação. E não seria o nosso país, o nosso Brasil, tão carente de situações como essa, que iria ficar de fora. Então, eu agradeço e muito obrigado a todos vocês. Obrigada. E obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem com mais um tema jurídico da FACISA. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho